Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma divisão com números decimais. 0,3 dividido por 0,04. Quanto que dá? Começamos lembrando que toda fração corresponde a uma divisão, e toda divisão corresponde a uma fração. Então, nossa divisão corresponde a uma fração em que o numerador é 0,3 e o denominador é 0,04. E daí, professor? Daí, encontramos uma fração equivalente a essa, mas cuja divisão correspondente a gente possa fazer com o algoritmo da divisão que conhecemos. Como assim? Bom, para encontrar uma fração equivalente, multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 0. Confere? Sim. Então, para evitar a necessidade de usar a vírgula, multiplicamos o numerador e o denominador da fração por uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, de acordo com a situação. Nessa situação, para obter a fração equivalente, vamos multiplicar o numerador e o denominador por quanto? Para responder a essa pergunta, olhamos para o número que possui mais casas decimais indicadas após a vírgula. Neste caso, esse número é o 0,04. Ele tem duas casas decimais indicadas após a vírgula. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo número formado pelo 1, seguido de dois zerinhos, também conhecido como 100. Ah, acho que entendi, professor. Se o número com mais casas decimais após a vírgula tiver três casas decimais indicadas depois da vírgula, então multiplicaremos o numerador e o denominador por mil, que é o 1, seguido de três zeros. Exatamente. Se o número tiver três casas decimais indicadas após a vírgula, multiplicamos o numerador e o denominador pelo 1, seguido de três zeros, ou seja, por mil. Isso mesmo. Então, vamos em frente. No nosso caso, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 100. Quando multiplicamos 0,3 por 100, a vírgula deve se deslocar duas casas para a direita. Para não deixar uma casa vazia, completamos com um zero. 0,3 vezes 100 é igual a 30. Agora, multiplicamos o 0,04 por 100. A vírgula avança duas casas para a direita e obtemos 4, pois não precisamos continuar escrevendo os zeros à esquerda. Isso tudo significa que o quociente da divisão de 0,3 por 0,04 é o mesmo que obtemos na divisão de 30 por 4. Essa divisão é fácil. É mesmo. Não dá para começar pelo 3, pois 3 é menor do que 4. Começamos logo pelo 30. Colocamos um tracinho aqui acima do zero para indicar que vamos começar pelo 30. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 30 sem passar? É o 7, pois 7 vezes 4 é 28. Exatamente. Como o 7 vezes 4 é igual a 28, escrevemos 28 abaixo do 30 e realizamos uma subtração, cujo resultado é 2. Como não temos mais algarismos visíveis ali para baixar, colocamos a vírgula no quociente. A partir de agora, seguimos baixando o zero. Baixando o zero, ficamos agora com 20. Ótimo. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4 dá um resultado mais próximo de 20 sem passar? Fácil. É o 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem. Escrevemos 5 no quociente. Como 5 vezes 4 é igual a 20, escrevemos 20 abaixo do 20 e realizamos uma subtração, cujo resultado é zero. Agora acabou. 0,3 dividido por 0,04 é igual a 7,5. Exatamente. Se você gostou, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam aprender com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.